Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo que vocês estejam super bem na presença de Deus. Vocês estão aqui no canal Trícia Martins Adênio e é um canal que eu compartilho tudo sobre rosas do deserto. E hoje em especial eu vou tratar de um tema que pode ser dúvida para muitas pessoas. Eu tenho uma inscrita aqui no canal que ela fez a seguinte pergunta. Meus enxertos não desenvolvem. O que pode ser? Desde já eu agradeço. Então eu selecionei aqui alguns enxertos que eu tenho. Inclusive eu fiz eles aqui no canal, em alguns vídeos. E esse aqui é um dele, né? Já desenvolveu bastante, ó. Já tirei aqui a estufinha, né? Que é o saquinho protetor. Tenho esse outro aqui também, ó. Que ele colocou bastante ramificações. Inclusive bem aqui eu pensei que fosse um broto ladrão, mas não é. Do próprio enxerto. Então ele ramificou muito. Este outro aqui que eu fiz uma enxertia para colocar mais galhos, né? Inclusive foi esse aqui que eu fiz o enxerto. Ele já está aqui, ó, pegado. Já até tirei também a proteção dele. E este outro aqui que foi o mais recente que eu fiz também. Eu já tirei um saquinho protetor porque aqui é na minha cidade. É muito úmido. Então eu, assim que começam as brotações, eu tiro, né? A proteção por causa da umidade. Então ele já está aqui, pegado. Então a dúvida da minha inscrita, a Cláudia Leza, Cláudia Dessa, é dizendo que meus enxertos não desenvolvem. O que pode ser? Então vamos lá. Uma das causas do seu enxerto não desenvolver, né? Pelo que ela falou, ela não me mandou fotos, nada. Ela só disse que ele não se desenvolve. Não. Então, o que que ocorre com o enxerto dela? Ele não apodrece. Ele fica ali. Eu creio que ele fique como esse caso aqui. Por isso eu separei, ó, essa... Eu separei esse enxerto, esses enxertos aqui para mostrar para vocês. Ó, eu fiz... Foram três enxertos. Enxertos. Este aqui que pegou, já está bem, né? Esse do meio, que não se desenvolveu. E esse aqui da ponta. Qual era o mais provável que desenvolver? Seria o do meio, porque ele está localizado numa região geográfica da planta que teria uma facilidade maior para verter seiva para ele. Mas ele não se desenvolveu, porém, ele não morreu. E ele está aqui verdinho. Eu fiz no mesmo dia os três enxertos. Deixa eu ver se daqui dá para visualizar, porque a folha desse está cobrindo ele. Deixa eu ver aqui uma posição que fique melhor para... Ele é um enxerto do meio. Esse aqui, ó. Esse aqui, ele está aqui. Ele está vivo, está verdinho, porém, ele não se desenvolveu. Ele não se desenvolveu, não emitiu nenhuma brotação e nenhum sinalzinho de brotação. E está dando a impressão de que essa parte aqui já está começando a desidratar. O que pode ter acontecido aqui, que pode ser o caso da nossa amiga também, né, Cláudia Deza? O que pode ter ocorrido para que ele esteja aqui, ele não morreu, não apodreceu, mas também não se desenvolveu. E nesse caso aqui especial, ele já está dando sinal de desidratação nessa ponteirinha dele aqui. Pode ter ocorrido de eu ter colocado aqui a cola, né, instantânea, ter feito a pressão, mas essa pressão pode não ter sido suficiente para aderir o enxerto ao cavalo. Então, o que que ocorre com isso? Com isso ocorre que ele recebe seiva, numa quantidade pequena, para não deixá-lo morrer, porém, não é o suficiente para que ele se desenvolva. Então, ele pode ficar aqui tempos e tempos e não morrer, também não emitir brotação, porque se você vê que não está emitindo brotação, automaticamente, é o que a nossa amiga falou, ele não está se desenvolvendo. Qual a solução para esse caso, você que tem aí um enxerto que você fez, ele não morreu, está como esse aí, está verdinho, porém, você percebeu que já passou 20, 30 dias e não emitiu nenhuma brotação. Então, você vem aqui, você vai remover ele daqui, vai tirar o excesso de cola, você vai cortar, né, você corta ele de novo. E se você quiser refazer aqui no mesmo local, você vai ter que tirar toda essa base que tem de cola instantânea, para que você refaça ele aqui no mesmo local. Eu não vou mexer no meu enxerto agora, porque eu não vou refazer ele aqui. O que que acontece, por exemplo, quando você tem uma grande área como essa daqui, é um... Esse caule aqui, ele já estava bastante, tem uma circunferência grande. Então, o que que eu faço já, né, com a minha experiência que eu tenho? Eu não coloco só um galhinho, como por exemplo, seria só um aqui. O que que eu fiz? Eu coloquei três. Por quê? Se, por exemplo, o que ocorreu aqui, pegou dois ou não pegou? O que que eu faço aqui? Eu vou remover esse que não pegou e vou fazer enxerto em outra, um outro cavalo. Ou então, por exemplo, só pegou um desses, eu removo os outros e posso deixar só o que pegou. Se ficar uma área muito grande e feia, aí o que que eu faço? Eu corto, né, deixo o que pegou aqui, tiro esses dois, vamos dar um exemplo que esses dois aqui não tivesse pego. Eu removeria esses dois, cortaria, tiraria o excesso de cola que tem, todo o vestígio de cola dele, e ia refazer de novo aqui, não ia ter problema nenhum. Mas, pra eu refazer esses enxertos, eu teria que, de novo, colocar, né, um saquinho aqui pra fazer a estufinha. Porque, se não, esse aqui já pegou e esses não pegaram, esses daqui vão precisar de proteção. Outra coisa que pode ter ocorrido com a minha amiga e também, no caso dela, é, quando eu faço meus enxertos, eu não coloco logo no sol. Não faça isso, por favor, não tenha pressa. Esse enxerto aqui eu fiz e deixei ele 11 dias na sombra. Eu tive que fazer uma viagem e aí eu precisei fazer esse enxerto antes de eu viajar. Então, o que que eu fiz? Eu fiz o enxerto, coloquei o saquinho, amarrei, ficou aqui na estufinha, e eu deixei ele na sombra. Quando eu cheguei de viagem, após os 11 dias, eu fui lentamente colocando ele no solzinho da manhã, das 7 horas até 8, aí deixei uma semana, e assim eu vou, aos poucos, trazendo para o sol. Quando eu vejo que a brotação já está abundante, como esse caso aqui, eu já posso deixar ele no sol da manhã até meio-dia aqui na minha região. Por quê? Aqui o sol é tão intenso que as folhas, elas queimam, que quando eu pego assim, chega, faz croque, ou seja, além de queimar, esturrica, né? As folhas ficam esturricadas. Então, se eu pegar um enxerto e fazer esse enxerto e colocar logo, imediatamente no sol, não vai pegar, vai queimar a parte que eu coloquei, por quê? Não está sendo alimentado ainda de seiva, de nada, vai cozinhar esse enxerto, e aí vem as bactérias decompositoras e tomam conta, e aí dá o quê? A podridão. Então, também pode ser isso, minha amiga, se você colocou logo no sol, logo após você ter feito o enxerto, eu sei que tem pessoas que dizem que põem, e põem e dá certo. Eu já tentei colocar aqui na minha região, já fiz assim, para mim não deu certo. Cozinhou o enxerto, ele ficou amarelado, e aí depois começou a podridão. Então, esse aqui eu deixei 11 dias na sombra, e aí depois, aos poucos, eu fui inserindo no sol, deu super certo. Esse do meio, eu creio que eu não apertei o suficiente, então não aderiu, ele está colado, mas a seiva que está vertendo para ele não é o suficiente para nutrir, né? Porque ele precisa ser nutrido pelo cavalo, para ele poder ter a força de emitir as brotações, como esses daqui, ó, como estão bem lindos, né? Já estão bem pegadinhos em pouco tempo. Então, minha amiga, dê uma averiguada aí, se não é isso que está acontecendo aí com seus enxertos, né? Por eles não estarem se desenvolvendo. Outra coisa, depois que passou essa fase aqui, que você já deixou os primeiros dias, mais ou menos até o 15º dia, ou 15 dias na sombra, depois você vem trazendo para o sol lentamente, mesmo ainda com a estufinha, depois que você tirou a estufinha, que já viu que ele está com as brotações como essa, aí sim, ele vai precisar de sol, né? Essa planta, ela vai precisar de sol para desenvolver-se, para que ela se desenvolva e venha também emitir os botões florais, né? Ela precisa de sol. Essa falta de sol aí é só mesmo na fase inicial, né? Ela é uma planta bonita, olha só o caldexe dela. Ele é um caldexe bem gordinho. Ele está aqui num vaso cuia, porque é propício, porque as raízes dele não são alongadas, são raízes curtinhas. E eu também quero que ele não emita raízes profundas. Eu quero que ele engorde esse caldexe, porque a estrutura dele é para isso, não é para ter raízes longas, né? Então, ele está aqui, né? Super bem nutrido, porque se também não tiver nutrição no seu substrato suficiente para que esse enxerto tenha força de desenvolvimento, também ele não vai se desenvolver. Então, tudo isso tem que ser observado. Eu não costumo regar muito, né? Os meus enxertos, quando eu faço, normalmente eu rego ele antes e depois que eu faço o enxerto, eu passo aí uns sete dias sem regar muito. Eu não posso deixar a terra ficar esturricada, porque também influencia no enxerto. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, né? Ah, tem que haver um equilíbrio em tudo, na nutrição, no sol que ele pega no início e depois que passa a fase inicial até o décimo quinto dia, ele já vai precisar. Se já tiver a brotação, se já tiver o enxerto bem pegadinho, ele já vai precisar ir para o sol do início da manhã e já ir se adaptando, né? Ao sol pleno, porque a rosa do deserto, ela precisa de sol para que o seu metabolismo funcione perfeitamente. Tá bom? Minha querida Cláudia Deza e todos os meus inscritos, né? Que tem os seus enxertos aí que não estão se desenvolvendo plenamente. Dei uma atenção com carinho para esses pontos que eu falei para vocês, né? Dei uma olhadinha aí. Se precisar, refaça ele de novo, porque não é necessário perder. Ele não está se desenvolvendo desse cavalo. Como eu já tenho esses aqui que estão bem pegadinhos, eu vou tirar e vou colocar em outro cavalo. Não vou perder, não vou descartar. E é assim. E outro ponto que eu esqueci de tocar também são os brotos ladrões. Eles tiram muito a força dos enxertos. Aqui já nasceram bastante que eu já fui removendo. Um, dois, três. Tudo aqui foi broto ladrão que nasceu. Já tem outro brotando aqui. É muito. Tudo isso aqui eu removi. Porque se você não remover esses brotinhos ladrões, na viagem eu fui, quando eu voltei, já tinha um, dois, três. Já estava grande a brotação. Quatro, cinco, seis, sete, nove brotações, né? Então, ó, eu removi todas. Coloquei cola instantânea. Porque a gente, às vezes, vem e passa só a unha como são molinhos, né? Eles saem. Mas você não deixa isso aqui desprotegido. Ainda mais em época chuvosa. Sempre venha com a cola instantânea e faça cicatrização, né? Passe em cima para não deixar a porta aberta para fungos, bactérias. Aí, quando você vê, essa rosa do deserto está destruída. Aqui já tem um outro brotinho, ladrão, que tira a força, né? Desses, dessas mocinhas aqui que estão se desenvolvendo. Aí, de repente, você vê, está assim. Aí, para de se desenvolver. Você não sabe o que é. É esse mocinho aqui que a planta entende que é dela e que ela precisa nutrir mais ele do que esses aqui que não são dela. Então, a natureza, a biologia, ela é assim. Tá bom? Então, eu desejo a todos que Deus abençoe, que Deus guarde, né? Que a mão de vocês sejam sempre abençoadas para cuidar dessas lindas, das rosas do deserto, das suas, que sejam sempre bem-sucedidos aí no cultivo de vocês, no plantio. Tem alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Eu quero deixar todos vocês à vontade para comentar, para deixar suas dúvidas, para... Quero pedir, deixe aí um like, deixe bastante like que com esses likes vocês vão estar ajudando o canal a crescer cada dia mais e mais e eu também a trazer conteúdos diferenciados para vocês. Compartilhe com um amigo, com uma amiga este vídeo. Tem aqui o botãozinho de compartilhar. É só você clicar lá e ver se você quer compartilhar através do WhatsApp, ou do Facebook, ou do YouTube. E aí você vai e compartilha com quem você quer. Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer imensamente a todos que vieram aqui visitar este canal, assistir um vídeo ou outro, tirar suas dúvidas e que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!